Fala nação rubro-negra, hoje a gente vai falar de contratação porque tudo indica, todas as fontes afirmam que Léo Ortiz fechou com o Flamengo, será o terceiro reforço da temporada de 2024. O Flamengo que vinha buscando a contratação desse zagueiro desde dezembro de 2023, virou novela, se arrastou, o Flamengo desistiu, voltou à negociação, lembrou a negociação que o Flamengo teve na época para contratar o Bruno Henrique em 2019, na época com o Santos, o Flamengo desistiu da contratação, voltou, foi a mesma coisa agora com o Léo Ortiz. Mas vamos lá então, de onde é que vem essa informação? O primeiro a confirmar foi o jornalista André Hernan, que confirmou no seu próprio canal. Depois outros portais grandes começaram a sair e eu vou trazer para vocês aqui, por exemplo, a matéria do Lance, que confirma, um portal grande para trazer credibilidade para o nosso assunto, que confirma o acerto de o Flamengo com o Bragantino e o Léo Ortiz. Entre o Flamengo e o jogador já estava tudo acertado. E vamos falar aqui de valores também, tá? A matéria do Lance não confirma o valor, mas outras fontes já trouxeram esse valor e a gente vai comentar aqui. Primeiro, Léo Ortiz tem 28 anos de idade, chega para disputar vaga com o Léo Pereira e Fabrício Bruno, lembrando que o Flamengo já perdeu nesse setor, na defesa, o Flamengo perdeu. O Rodrigo Caio, que o Flamengo não renovou com o Rodrigo Caio, por conta da questão das lesões, vocês sabem. O Rodrigo Caio saiu do Flamengo, nem se o Rodrigo Caio acertou com o Clube Novo. E o Flamengo perdeu também o Pabllo, que se eu não me engano acertou com o Botafogo agora. Estava entre o Botafogo e o Corinthians, se eu não me engano acertou com o Botafogo. O Pabllo que também nem jogava no Flamengo, né? Fazia só o volume ali e ele ficava no máximo no banco. Mas vamos lá. 28 anos de idade, novo ainda, o Flamengo acerta contrato de 5 anos e chegou ao valor que o Bragantino queria, né? Valor esse que foi trazido pelo Paparazzo Rubro Negro em uma live. Se não estiver correto, responsabilidade na minha. Estou trazendo a informação do Paparazzo aqui. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro Negro, disse o seguinte. O valor que o Flamengo pagará será de 8 milhões de euros, mas será parcelado. A primeira parcela acontece agora, no fechamento do contrato. São 3 milhões de euros que o Flamengo paga imediatamente ao assinar o contrato. Depois, os outros 5 milhões restantes serão divididos, parcelados, nos 5 anos de contrato restante que ele vai ter com o Flamengo. Então o Flamengo vai ter parcelas de 1 milhão por ano para pagar, contando esse ano de 2024. Então vai, 2024, 25, 26, 27, 28. São 5 anos de contrato até dezembro de 2028. Léo Ortiz finalmente acerta com o Flamengo. O que me deixa mais feliz disso tudo, além de saber que o Flamengo acertou com um bom nome, porque, primeiro, Léo Ortiz já foi convocado até para a seleção. Eu sei que isso não é um padrão muito grande, porque tem muitos jogadores que foram colocados na seleção por conta de agentes. Mas ele é um bom zagueiro. Ele é o capitão do Bragantino, que se destacou. Se vocês se lembrarem bem, em 2023 o Bragantino chegou a brigar na ponta do Campeonato Brasileiro. Chegou a brigar pelo título. A gente sabia que não ia ter força para chegar, mas brigou pelo título. Incomodou quem estava lá na ponta, incomodou o Botafogo, enquanto o Botafogo era líder. Então, é um jogador que vai chegar aí para somar, para dar robustez ao elenco. Eu quero ver ele atuando no Flamengo para falar primeiro também sobre isso. Porque é muito diferente. A gente vê muitos jogadores que se destacam em outros clubes chegarem no Flamengo, às vezes levar mais de uma temporada para vingar. Tem gente aí implicando com o Luiz Arujo, gente implicando com o Alain, implicaram com o Cebolinha até ele começar a jogar bola agora em 2024. E outros que já saíram no Flamengo também passaram com isso até começar a jogar bola. Espero que não seja o caso. Espero que ele vista o manto e já chegue xerifando ali na nossa zaga. Vamos lá. Dito isto, qual é a conclusão que eu tenho aqui para vocês? É muito importante o Flamengo fechar essa contratação. Porque o Flamengo tem uma dificuldade de lidar com amplas frentes na hora de contratar. Que a gente já viu em outras temporadas também o Flamengo ficar preso, por exemplo, na contratação do Oscar. Ou na definição da contratação do Rossi. O Rossi vê o Oscar não. E até o Flamengo definir essas coisas, o Flamengo não consegue avançar com outros jogadores. Eles ficam com esse ópito de não, a gente está avaliando o mercado, está em outras frentes. Mas na realidade não avança. A gente sabe que não avança. E agora o Flamengo vai ficar tranquilo porque fechou a defesa, pelo menos por hora. Pode ser até que chegue mais um zagueiro na próxima janela de meio de ano. Mas agora está fechado. O Flamengo vai poder olhar para a lateral direita, que já ficou claro também que parece não ser uma prioridade. da diretoria do Flamengo. E há fontes que dizem que o Flamengo vai atrás de um ponta direita e mais um meia. Acho estranho que o Flamengo queria atrás de mais um meia. Porque a gente teve recentemente aí também o tal do Coronado, que está sendo oferecido ao Flamengo, meia de 31 anos. Jogava lá no Out Radio, time do Benzema. E o Flamengo não quis nem abrir conversa. O jogador de graça. Só viria pelo salário e luvas. Não teria que desembolsar nada. Então, não sei se a fonte que diz que o Flamengo vai atrás de mais um meia está correta. Por outro lado, a gente sabe que o meio de campo do Flamengo praticamente todo é convocado, né? Pulgar é convocado para o Chile, Dela Cruz é convocado para o Uruguai, Arrascaeta é convocado para o Uruguai, e o Gerson pode ser convocado para a seleção brasileira. Então a gente vai ficar com quem? Só com Alain e o Vitor Hugo? Eu acho pouca coisa. Alain, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. A garotada, para aguentar uma temporada, eu acho pouco. Então acho sim que o Flamengo deva ir atrás de um meia. O Flamengo chegou a sondar o tal do Evander, né? Que grande parte da torcida não queria. Ex-Vasco. Ele mesmo falou que não queria vir para o Flamengo. E acabou que não avançou a negociação. O Flamengo negou o tal do Coronado, que eu não conheço também, tá? Queria deixar registrado aqui. Não conheço o futebol dele. Já ouvi falar, mas nunca vi jogando. Para dizer se era a boa opção ou não. Eu sei que muita gente estava pedindo ali no Flamengo. E é isso. Eu quero saber o que vocês acharam da contratação do Léo Ortiz. Qual é a posição que o Flamengo deve investir agora, pelo menos o tempo dele, para ir atrás dessa contratação. E se vocês estão satisfeitos com o mercado até agora. Porque com o Léo Ortiz, Delacruz e Vina para a lateral esquerda, o Flamengo já faz uma excelente janela. Agora, se chegar mais um ou dois nomes aí nesse mesmo patamar, nomes de seleção também, aí realmente vai ser uma janela tão boa, ou quase tão boa quanto a de 2019. Lembrando que de 2019 o Flamengo trouxe muitos mais nomes e o Jorge Jesus, né? Então, para igualar aquela ali, precisa de trazer aí realmente outro Delacruz, né? Porque o Delacruz realmente é fora da curva. Lembrando que o Delacruz já estreou. O Vinha, que ainda não estreou, já está regularizado. Pode estrear, mas não estreia contra o Botafogo. Na quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 6 de fevereiro, terça-feira, quando chegou a notícia do acerto e mais para frente a gente vai trazendo aí mais notícias e interagindo com vocês sobre o que o noticiário trouxer. Lembrando que esse vídeo é um comentário, não é uma informação de primeira mão, né? A gente trouxe aqui André Hernan, Paparazzo do Negro e Lance como fonte nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. O papo está dado e fui! E aí